Na semana passada, pessoal, a gente estudou o capítulo 1 do livro de Ruth. Falamos lá um pouquinho da história de Davi Golias. Davi, ele era tio-avô do... aliás, Golias era tio-avô do Davi, como a gente falou semana passada, se lembram? Era uma intriga familiar que tinha ali, era uma guerra familiar do Davi com seu tio-avô. Enfim, explicamos por que também o Golias era tão revoltado contra o judaísmo, contra o povo judeu. A gente viu tudo isso. E hoje vamos continuar no capítulo 2. Vamos ver muitas coisas interessantes hoje também, tá bom? Então vamos lá, eu vou lendo e vou traduzindo para vocês. Eu prefiro ler aqui em hebraico porque a tradução perde um pouquinho. Deixa eu colocar aqui para a gente o livro de Ruth. Eu vou ler e vou traduzir, tá bom, gente? Vai ver meus fotos... não, capítulo 2, desculpa. Capítulo 1. Capítulo 2. Naomi tinha um parente por parte do seu marido, homem de posses, ele era homem de posses, da família de Elimeler, cujo nome era Boaz. Então aqui era interessante, essa Naomi que falamos sobre ela na aula passada, que ela tinha as suas duas noras, a Uepa e a Ruth, ela era parente do Boaz. Como é que era parente? Então assim, tinham quatro irmãos, tá? Elimeler, que era o marido da Naomi, Salmon, que era o pai do Boaz, tinha o pai da Naomi, e tinha um outro chamado Tov. Então vamos lá. Tov, Salmon, pai da Naomi e o pai do Boaz. Então esse Boaz, ele era primo da Naomi. Aliás, o Elimeler... vamos lá de novo. Elimeler, Tov, Salmon e o pai da Naomi. Elimeler, Tov, Salmon, pai da Naomi. Então a Naomi, ela casou com o tio, que era o Elimeler. Esse Elimeler, ok? Ele era um dos quatro irmãos. Ele era irmão do pai do Boaz, do Salmon. Então a Naomi era prima do Boaz. Isso era um parente. Ela era prima, se tornou tia, porque casou com o tio. Prima, tia, ok? Tá tudo em família ali. E ele era um homem de posses, um homem muito, muito rico, o Boaz. Também um grande sábio, estudioso da Torá. A gente vai ver daqui a pouco. Depois, Ruth, a Moabita, disse a Naomi. Deixa que eu vou no campo. Gostaria de ir aos campos e respigar entre as espigas. Ou seja, colher as espigas de trigo, de cevada. Atrás de alguém que eu possa me mostrar bondade, ou possa agradar alguém. E a Naomi respondeu para ela assim, minha filha, vá, vá. O que ela quis dizer é o seguinte. Existia naquela época, hoje não temos já o jubilão, não temos muitas regras, mas existe uma lei da Torá, que a pessoa que tem um campo em Israel, um judeu que tem um campo, boa parte da colheita não é dele. Tem várias leis. Por exemplo, uma lei é a lei de PA. Você colhe o campo, você tem que deixar uma parte no final do campo para os pobres. Isso é chamado de PA. Você não pode colher o final do campo, o início do campo. Tem que deixar uma parte que não foi colhida em pé ainda, a cevada, para os pobres colherem. Depois, tem outra regra, chamada Leket, uma pessoa está colhendo e caiu, ela pega os feixes para cortar. Aquilo que ela corta, o que cai da mão dela, não é dela, deixa para os pobres. Se cai uma, duas espigas, é dos pobres. Três ela pode pegar. Tem uma outra regra, chamada Shikra, que a pessoa, quando colhe, ela não pega tudo de uma vez. Ela vai deixando montes no campo, vai fazendo montes. Então, ela pega os feixes, junto com os feixes maiores. Se ela esquece e continua colhendo, também é do pobre. Tem muita coisa que é do pobre. Então, aqui a Naomi, ela foi uma mulher muito rica também, no passado. Como a gente viu, ela disse que ela saiu, saiu muito rica e voltou vazia. A gente viu no capítulo anterior. O marido de Belo, a Naomi Miller, saiu para os moabitas, por quê? Para a terra de Moab, porque estava todo mundo batendo na porta dele e pedindo comida, ele não aguentava mais. Então, ele era muito rico. Ela era muito rica e voltou vazia. Ela tinha vergonha de pedir alguma coisa. Uma pessoa que é muito rica, que perde o dinheiro, ele tem muita vergonha de pedir. Uma pessoa que nunca foi rica, normalmente não tem. Uma pessoa que já esteve do outro lado. Pedir para ele é muito difícil. Então, a Ruth, ela virou para a sogra e falou, sogra, não vai em lugar nenhum, não precisa pedir. Existe essa lei. Essa lei da Torá, onde a Torá nos dá isso de presente. Aquilo é nosso. É dos pobres. Nós somos pobres, nós duas hoje. Então, a senhora fica em casa e eu vou buscar para você. Aqui mostra uma coisa também interessante. Por que que ela foi fazer isso? Por que que ela falou, fica em casa e eu vou fazer? Ela queria fazer aqui uma retificação. Que retificação é essa? Veja, gente. Nós fazemos hoje muitas coisas para retificar erros nos nossos antepassados. Por exemplo, as mulheres fazem halá na sexta-feira à tarde. Tem um costume, as mulheres fazem halá. Por quê? Porque quem foi a primeira halá da história foi o Adão. Adão foi a primeira halá. Como é que Deus fez? Era sexta-feira à tarde. Deus fez chover, molhou a terra. Está escrito que virou barro. Deus pegou o barro, moldou, virou o Adão. Então, Adão foi a primeira halá. Deus fez com a mão dele. Botou água na farinha, na massa, misturou ali. Sim, está escrito na Torá. Fez chover, virou barro. E quem estragou a primeira halá da história foi a Eva. A Eva deu para o Adão o fruto proibido. Ela queria aprender de comer. Então, ele estragou a halá. As mulheres, hoje em dia, fazem halá para quê? Consertar o pecado da Eva. Depois, as mulheres acendem também velas sexta-feira à noite. Um dos motivos qual é, está escrito no Midrash que o Adão, ele era um ser tão elevado, tão iluminado, que ele ofuscava a luz do sol. De tanto brilho que ele tinha. Ele era um homem super iluminado, muito iluminado. Quando a Eva deu para ele o fruto proibido, ele comeu. Ele perdeu a luz. Um garoto ser iluminado. Então, ela apagou uma vela. As mulheres acendem velas na sexta-noite, para consertar o pecado da Eva. O homem faz o que diz. Por quê? Um dos motivos que ele pega um copo de vinho e abençoa a sexta-feira à noite. Um dos motivos. É claro, todos esses têm outros motivos. Mas um deles é que existe uma opinião no Talmud, que a árvore proibida, qual que era? Era o vinho. Era não vinho, era uva, parreira. É uma opinião. Existem quatro opiniões. Uma delas é que era a parreira. E de acordo com essa opinião, como é que foi pecado? A Eva comeu. Se tornou um ser mortal. Ela falou o quê? Eu vou morrer, meu marido vai casar com outra. De jeito nenhum. Eu vou levar ele para o buraco comigo. Casar com quem? Tia Elefoa, tia Girafa, não sei. O principal é que não casar com outra. Imagina, ela ficou desesperada. Eu vou levar ele para o buraco, ela falou. E aí ela chegou para o marido e falou, marido, vem aqui. Come aí o fruto. Você está louca, mulher? Como comer o fruto? Você está louca? Deus falou para não comer. O que você... Não, não. Deus falou para não comer, mas pode beber. Pegou a uva, fez suco de uva. Bebe, bebe. Ele falou, imagina que eu vou beber isso. Deus falou, não, não vou beber de jeito nenhum. Ele falou, que marido é esse? Sexta-feira à tarde, à noite, não vai fazer um kidut para sua esposa? Olha só. Começou a implicar com ele. Está escrito que ela bateu nele. Vai ter nomina Edson. Ela deu nele com a árvore, está escrito. Não da árvore, está escrito lá. Ela deu ele com a árvore. Aí ele falou, tá bom, chega, chega, chega. Dá tudo bem traído. Dá aqui isso aí que eu bebo. Então, ele fez o kidut. O Midrash conta, um dos dadas contas, que ela deu nele para ele comer. Deu com a árvore, está escrito. Não é que deu da árvore, deu com a árvore, está escrito na Torá. Bom, e aí ele fez o kidut para retificar esse erro do Adão. A gente faz kidut toda sexta-feira à noite. Um outro erro, estamos chegando agora, a festa de Shavuot. Shavuot foi a entrega da Torá. Em Shavuot, está escrito que o povo dormiu aquela noite. Tinha um motivo espiritual para isso. Não vamos hoje entrar nesse detalhe. Eles dormiram. No dia seguinte, eles estavam acordados. Moisés foi lá. Gente, está na hora. Acorda, Deus está esperando já no Monte Sinai. Estava já na nuvem. Já estava tudo pronto lá. A nuvem já tinha descido sobre o Monte Sinai. Deus estava ali esperando. O pessoal dormindo. Moisés foi de tenda em tenda. Acorda, vamos lá, gente. Aí o pessoal começou a acordar. Quer dizer, não sei se ele foi de tenda em tenda, que seria muita tenda para ir. Mas, provavelmente, mandou o pessoal acordar. Para retificar esse erro. Foi um erro. Eles tinham uma boa intenção em dormir. Mas, para retificar esse erro, nós ficamos... Os judeus ficam acordados toda noite de Shavuot e não vão dormir. Existem muitas coisas que fazemos hoje para retificar coisas do passado. A Naomi, ela era de que povo? Dos moabitas. Falamos na aula passada que os moabitas não deram pão e água para os judeus no deserto. Eles queriam passar pelos moabitas ali em Jordânia para chegar no Jordão e atravessar. Moisés pediu os moabitas lá. Não, não, não. Nada disso. Eles saíram com armas. Vocês não passam por aqui. Eles eram mesquinhos também. Então, a Ruth quis, de alguma forma, retificar o que seus antepassados fizeram, trazendo pão e comida para a Naomi. Então, ela falou, sogra, eu vou colher. Ela falou, ok, minha filha, pode ir. Três. Ela foi e ela veio e colheu um campo atrás dos ceifeiros, aqueles que estavam ceifando. Vai carme crê e, por sorte, Era o pedaço da terra de Boaz, que era da família de Elimeler. Ou seja, ela foi justamente no campo do parente, do primo, ou do sobrinho da sogra dela, do Boaz. E aqui, nesse versículo, tem uma coisa muito interessante. Se a gente percebe aqui a ordem, como o versículo fala, preste atenção. Ela foi, depois ela veio, Depois colheu. Ué, como assim? Primeiro você vai, depois você colhe, depois você vem. Você vai, depois você vem. No meio você colhe. Mas é que ela foi, depois ela veio e depois colheu. Né? Meio estranho. Então, tem a explicação do Horashi, tem outra explicação, acho que é do Malmin. Tem a explicação do Benishai, a gente vai falar sobre elas aqui. A primeira é do Horashi. Ela era estranha naquele local ainda. Para ela não se perder, ela ia e voltava, fazia sinais para conhecer o caminho. Ia e voltava, até que ela chegou no campo para acolher. Ok. Sim, falou Horashi. Ela ia, voltava, fazia um caminho, reconhecia, sentia segura e a mais. Tem a explicação, não é do Malmin, é do Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, ele fala, veja, uma pessoa que está com fome, quando ela vê comida na frente dela, assim, a primeira coisa que ela faz, ela pega, né? E ela vai pegando, vai pegando. E aí, às vezes, ela vai pegando essas partes que foram esquecidas do campo, até que chega no final do campo, para pegar a PA, aquela parte do campo que foi deixada propositalmente, em pé, sem ser colhida. E aí, ela tem que voltar cheia, de mão cheia, até a casa. A Ruth, não. Ela foi até o final, pegou e foi voltando. Foi colhendo e foi voltando. Esse é o Gaon de Vilna. Ela foi primeiro, depois ela veio colhendo. Essa é a ordem do versículo. Foi, veio e colheu. Mas o Benishai, ele fala uma coisa muito interessante aqui. Ele fala o seguinte, pessoal. Teve, na verdade, são três reencarnações que temos aqui. A primeira reencarnação é do Lot com suas filhas. Lot, ele reencarnou no Yehudá, no Judá, filho de Jacob. E uma de suas filhas, que deu à luz a Moab, reencarnou na Tamar. Já vamos falar sobre isso. E, finalmente, vem a terceira reencarnação, que é a Ruth com o Boz. De onde ele traz essas provas? Ele começa a mostrar, em Guimátria. Primeiro, ele fala o seguinte, Ruth e Tamar são as mesmas iniciais, as mesmas letras finais. Ruth começa com o Reis e acaba com o Taf. Tamar começa com o Taf e acaba com o Reis. Então, Ruth era a reencarnação da Tamar. Quem era a Tamar, vamos contar a história deles para ficar mais claro tudo aqui. Então, a primeira história é do Lot com suas filhas. Foi destruído o Sudome e Gomorra. A esposa do Lot olhou para trás e virou uma estátua de sal. O Lot fugiu por uma caverna junto com suas duas filhas. A mais velha vira para a menor e falou, olha, segundo dilúvio, o mundo está destruído. Só tenho as duas e papai aqui, em toda a humanidade. Precisamos procriar a ordem divina. Apareceu um vinho, um tonel de vinho lá na caverna, que o anjo botou lá para que elas pudessem conseguir levar a cabo o seu plano. Deram um vinhozinho para o pai. A mais velha entrou com o pai, engravidou, nasceu um menino que ela deu o nome de Moab. O que é Moab? Vem da palavra Meav. Moab em hebraico é pai, Av, ou às vezes Abba, Abba ou Av, diminutivo, Av, é pai. Moab é de Meav, ela deu o nome do filho de Meav, meu pai, é do meu pai. Ela fez, ok, disse para todo mundo que era do pai dela. Essa é a primeira reencarnação. Na segunda reencarnação, foi o Tamar, foi o Yudá com a Tamar. O que aconteceu? Lembrando um pouquinho, um peço a história. Yudá, Judá, um dos filhos de Jacó. Ele se separou um pouquinho dos irmãos. Ele foi morar em outra terra. Lá ele conheceu a filha de um homem, a Dulamita. Aliás, conheceu uma mulher, teve três filhos. Er, o primeiro, depois o segundo, Onan, e o terceiro, Arushela. E lá tinha uma filha de um homem, a Dulamita, o nome dela era Tamar, uma boa moça. E ele pegou essa moça para casar com seu filho mais velho, com Er. Er fez o mal aos olhos de Deus. Deus matou o Er no mesmo momento. Foi castigado. Ela cumpriu a Mitzvah do Levirato, junto ao segundo filho, que era o Odán. Mitzvah do Levirato, quando falece, o homem não deixa filhos. A mulher, ela tem a possibilidade, a opção, de casar com o cunhado, com um dos irmãos, caso ambas as partes concordem, o irmão, o cunhado e a mulher. E sendo assim, eles casam para ter um filho e assim perpetuar o nome do falecido irmão dentro do povo judeu, assim está escrito na Torá. Então ela fez a lei do Levirato, casou com um irmão, com um cunhado, aliás, que era o Onar. O Onar fez o mal aos olhos de Deus outra vez. Deus matou ele. Ela era muito bonita, eles não queriam engravidar a esposa. Então, eles fizeram o pecado do Semi e Ivão, Deus matou eles. E aí, veio então o terceiro filho, o Shela. Judá falou a essa mulher, aí matou dois. Eu vou entregar o terceiro. Ele vira para Tamar e fala, minha nora, querida nora, Sente viúva na casa do seu pai, até que meu filho Shela, ele cresça. Ele é pequeno, sabe como é que é? Está cedo? Pô, está bom. E ela sentou na casa do pai esperando o Shela. Ela queria muito ser parte daquela tribo, daquela família, Abrão, Isaac, Jacó. Mas, passou-se o tempo, Shela cresceu. Ela entendeu que o sogro está enrolando ela. Então, ela fez um plano. Ela era uma mulher extremamente discreta na casa do sogro. Então, ela foi lá, escutou falar que o sogro ia tosquiar o rebanho dele. Ela se sentou no meio da encruzilhada, está escrito no meio da... do... como é que chama? Lá, encruzilhada, caminho. Pegou uma bolsa, começou a rodar. E o Dara falou, escuta, a senhora está esperando o Uber aqui. Alguma carroça, né? Carroça Uber, naquela época. Falou, não, não, estou aqui a serviço. Estou trabalhando. Então, aconteceu aquela noite, ele engravidou. Engravidou, teve dois filhos, Peretz e Zara. Do Peretz, vai sair o Mashiach, a gente sabe. O Peretz vai sair o Mashiach, como está escrito. Alá, Porez, Lifleim. Está escrito que veio aquele Porez. Porez, em hebraico, é o arrombador. Porque o Mashiach, ele quebra muitos tabus. Ele não tem limites e barreiras. Ele expande o judaísmo, o jesus, para o mundo inteiro. Então, ele é chamado de Peretz, é Porez. O Reb, ele traz... Ok, não vamos entrar nesse caso agora. Depois eu falo para vocês. Preciso me lembrar da Gematria. Mas, Porez vem da palavra Tsarfat. Tsarfat é França. O Reb, ele traz uma história que, um determinado estudo, Tsarfat está ligado com a redenção, por algum motivo. Ele traz alongadamente lá. Tsarfat são as letras de Ufaradzta. Conhece aquela música? Ufaradzta, Ufaradzta. Que foi o lema do Reb, quando ele subiu na cadeira lá da liderança. Expandir. Norte, Sul, Leste, Oeste. O judaísmo para todos os cantos da terra. Ufaradzta. Expandir. Esse foi o lema. E Ufaradzta tem valor numérico, Faloreb, de 770. 770, exatamente. Se a gente faz, Pei dá 80, Reis 200, Tzadik 90 e Tav 400, dá exatamente 770. Então, está ligado com esse Peretz aqui, que também é arrombar, expandir, que é o filho da Tamar, que dele vai ser o Mashiach. E, por final, a relação do Boaz com Arut. Então, como começamos a falar, a Tamar e Arut. Arut era a reencarnação da Tamar. Elas têm as mesmas letras iniciais e finais. É uma indicação. O Lot. Ló. Eles reencarnam em Judá e Udá. Porque a Gematra é a mesma. A Gematra tem aquela Gematra tradicional, que se soma os números. E tem outros tipos de Gematra também. Tem de Mispah Gadol, Mispah Katar. Mispah Gadol é aquela tradicional. Tem números pequenos, que você conta, não são quantas dezenas ou centenas. Você conta somente... Como é que chama? Centenas, dezenas e... Milhares. Não, não. O contrário. Unidade. 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 Você conta só unidade. Então, Yudá. Yud é 10. Vale 1, então. Você conta como se fosse a unidade. 1. Depois, rei 5. Vav 6. Dalet 4. Rei 5. Então, 1 com 6, com 5, com 5, com 4. Você tem 21. Lot. Lame de 30. Você conta 3. Vav 6 dá 9. Tete é 9, dá 18. 3 letras, 21. Lot reencarnou em Judá. E eles depois reencarnaram em Boas. E uma das filhas, a filha do Lot, que deu a luz ao mais velho, ao Moab, era também, ela reencarnou depois em Tamar e mais tarde em Ruti. A Ruti veio de onde? Dos Moabitas. Moabitas é aquele filho que nasceu da mais velha com o Lot, com o pai. Então, aqui eram três reencarnações. Então, falo bem no Shai. O que que quer dizer aqui? Que ela foi, ela veio e ela acolheu. Então, primeiro ela foi na primeira reencarnação. Depois ela veio na segunda reencarnação. As duas reencarnações, ela deixou coisas a desejar. Os dois fizeram uma coisa que não era muito caché. No primeiro caso, era o pai com a filha. Era um adultério, não adultério, era um incesto que estava acontecendo ali. Na segunda, era o sogro com a nora. Também não era muito caché. Apesar de que, pela lei do Levi, não tinha proibição pela Torá naquela época. Alguns comentaristas dizem que, antes da entrega da Torá, a lei do Levi-Rato, ela se relacionava não somente com o irmão, mas também com algum parente. Mas, mesmo assim, não foi uma coisa muito boa. Sogro com a nora. E aí, eles voltam. Finalmente, ela vem agora colher. Ela vem agora pegar aquelas centelhas e faíscas que ela deixou aqui e não foram refinadas corretamente. Tá bom, quatro. Nesse momento, Boaz chegou ao Bethlehem. Ela estava, então, no campo. Ela estava no campo. E o Boaz chegou de Bethlehem. Ele cumprimentou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Ou seja, Deus esteja com vocês. E eles responderam. Deus te abençoe. O Eterno lhes abençoe. O que aconteceu aqui? Então, aqui tem uma explicação que diz o seguinte. A Ruth, ela era muito, muito bonita. Muito formosa. Uma mulher muito especial. E ela estava ali no campo com ceifeiros. O Boaz falou. Será que o Deus está com vocês? Será que a cabeça de alguém não está no lugar correto? Será que o coração de alguém não está no lugar correto? Vocês estão olhando para onde não deve? Deus está com vocês? E aí eles respondem que Deus lhe abençoe. Essa mulher é uma mulher especial. Não somente que a gente está olhando de uma forma educada, de uma forma respeitosa. Ela é digna de bênção para você. Ele era o Rabino-Chefe. Ela era digna de ser sua esposa. Assim, responderam para ele. Então, Boaz, ele se vira para os ceifeiros. Desculpa. Ele vira para o servo, que era o chefe dos ceifeiros, que estavam colhendo. E perguntou o servo encarregado dos ceifeiros de quem é essa menina. Tinha, de acordo com o Midrash, 42 funcionários colhendo lá trigo. Cevada, aliás. 42 ceifeiros. Não era pouca cevada que ele tinha, não. Tinha bastante. A gente falou no início que ele era um homem de muitas posses. E tinha um encarregado. Ele perguntou de quem é essa menina. Como assim de quem é essa menina? Como você tem uma fazenda muito grande? Você tem muitos encarregados. Tem muita gente vindo também colher o trigo. Pegar o leque, a tachiká, a peá. Aquelas partes que são dos pobres. Porém, quando vem muita gente pegar, você não pode impedir, porque não é seu, é deles. Mas, de outro lado, tem gente que é mal intencionada. Acaba roubando também. Na hora que seu campo é aberto para todo mundo vir buscar. Então, pode vir alguém e começar a pegar aquilo que não é dos pobres também. Então, ele tinha encarregados para ficar olhando e tomando conta de cada um, organizar. Você, esses pobres de fulano, vocês estão no grupo deles. Peguem lá aquele canto. Vocês, aquele canto. Contou de quem é essa moça. Ou seja, ela está sobre tutela de quem. E o servo encargado do Seifeiros respondeu, ela é uma moça moabita que voltou com Naomi da terra de Moab. Sete. Ela disse, a Ruth veio e falou, por favor, deixe-me recolher e recolher entre os feixes atrás dos Seifeiros. ela está de pé desde que chegou esta manhã. Não, desculpa. A Ruth, ela falou, a Ruth pensou que a tradução está errada em hebraico. Ela veio aqui para colher atrás dos Seifeiros. Ela está de pé aqui desde a manhã. Da data, até o momento. E ela descansou um pouco numa casinha que tinha ali numa cabana. Ok. Bozo, então, disse a Ruth, ouça, minha filha, não vai respigar em outro campo. Não vai colher espigas em outro campo. Não vai para outro lugar, mas fique aqui perto das minhas meninas. Então, aqui é o seguinte. Olha só. Bozo tinha muitos... Por que ele repete duas vezes, aparentemente, aqui, ele está escrevendo uma redundância. Não vai em outro campo e não vai para outro lugar. Então, ele explica que o Bozo tinha muitos campos. Ele falou, não vai para nenhum lugar, não vai para outro campo de outra pessoa, e nem nos meus campos fica nesse campo aqui. fique perto das minhas meninas. Nove. Mantenha os olhos no campo que eles estão ceifando e siga... sigas. E sigas. Siga-as. Aqui, ok? Ordenei aos homens para que não lhe molestassem, para que nem comece ninguém, que todo mundo te respeite aqui. E quando você estiver com sede, vá até as vasilhas e bebe um pouco d'água que os homens tiraram. Ele falou, olha, aqui eu sei que é uma propriedade particular, normalmente as pessoas colhem e vão embora, mas você, minha filha, seja como um de nós, pode beber da nossa água, do nosso copo. Ela se prostou com o rosto em terra e disse a ele, por que você tem a bondade de me destacar, sendo uma estrangeira? Eu vim de outro lugar, eu sou uma estranha. E Boas respondeu, disseram-me tudo o que você fez por sua sogra depois da morte de seu marido, como você deixou seu pai e sua mãe em a terra onde você nasceu e vem para um povo que você não conhecia antes. Que o Senhor, que o Eterno pague por suas ações, que você tenha plena recompensa do Eterno, o Deus de Israel, sobre cujas asas você se refugiou. Aqui tem um comentarista que diz o seguinte, olha a bênção que o Boas dá para Ruth, que o Eterno pague suas ações e que você tenha plena recompensa do Eterno. Qual a diferença entre pagamento e recompensa? Pagamento é um funcionário, recompensa não funcionário. Recompensa é alguém que faz a mais voluntariamente, alguém que não é pedido ordenado, você faz algo de bom grado. Então, existem situações que existem regras dentro do judaísmo, você precisa fazer isso, isso e aquilo. São muitas e são, mas são 613, não 614. Mas existem situações que a pessoa não é obrigada a fazer, mas de tanta vontade e dedicação, ele se dedica com alto sacrifício às vezes para cumprir a vontade da outra pessoa. aí ele deve ser recompensado. Então, ele está mostrando aqui que a Ruth, não somente ela assumiu as 613 mitzvot. Ruth, em hebraico, escreve vav taf, eixa 200, vav é 6, e taf, 400. Quanto que dá? 200 com 6, com 400, 606. quantas mitzvot tem? 613. A Ruth, antes, guardava 7. Ela assumiu mais 606 e se converteu em 613. Mas ela não somente assumiu essas 613, ela fazia de uma forma mais especial, como a gente fala em hebraico, fazia mais do que era ordenada, fazia de uma forma sem autodedicação total, de uma forma esplêndida. total dedicação até o final. Então, boa só para ela que Deus pague seu salário, funcionários, cumpre as ordens e que também pague sua recompensa. Porque lá era mais. 13. Ela respondeu, você é muito gentil, meu senhor, em me consolar de falar gentilmente com sua serva, embora não seja nenhuma de suas servas. Ou seja, você está me tratando muito bem, mais do que eu mereço. Aqui, é interessante, antes, os rapazes falaram que ela estava de pé desde manhã. Por quê? Ela era muito discreta, a Ruth. Tinha que pegar alguma coisa que caiu no chão, ela não fazia igual todas as outras pessoas. Se tem alguma coisa que caiu no chão, o que você faz? Você se dobra e pega? A Ruth não. Ela sentava no chão, pegava e levantava. Para não fazer nenhum movimento onde pudesse aparecer uma parte do corpo. Ela sentava e levantava. Ela ficava de pé. Na hora que tinha que sentar, ela pegava e levantava. Então, eles viram nela alguma coisa especial. 14. Na hora da refeição, Boas disse a ela, vem aqui e coma, mergulhe o seu pão no vinagre. Berashi traz, que era a época da colheita. Agora, Shavuot. Esse é um dos motivos pelo qual a gente lê o livro de Ruth, que costuma estudar em Shavuot, porque também fala da época da colheita. Nessa época, Israel já é quente. Já é quente. Berashi fala que pão no vinagre é bom para calor. Conta muito mormasco. Então, ela se sentou ao lado dos seifeiros. Ela entregou-lhes grãos torrados e ela comeu o suficiente e sobrou. Não, ele entregou-lhes grãos torrados. Ele entregou-lhes grãos torrados. Ou seja, deram para ela um certo tipo de salvedinho, alguma coisa assim com grãos torrados, alguma coisa mais gostosa do que pão, alguma bolachinha, alguma coisa assim gostosa, bolachinha ou biscoito do sal do Rio de Janeiro. E ela comeu e se sentiu satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou novamente para respigar, Boas deu ordens aos seus trabalhadores. Vocês não devem apenas deixá-la respigar entre os feixes sem interferência, mas vocês também devem tirar alguns caules dos montes e deixá-los para ela recolher. E não a repreenda. Boas falou não só deixa ela colher o que cair e o que sobrar, mas também deixa de propósito para ela. E ela respigava no campo até a tarde. Então ela bateu o que havia coletado era sobre um efá de cevada. O efá de cevada é mais ou menos uns 30 litros, é uma medida de volume. É muita coisa. Ela carregou um negócio assim imenso para a casa de cevada. E levou consigo para a cidade quando sua sogra viu o que ela havia coletado e quando ela também tirou e deu a ela o que sobrou depois de comer o suficiente. Versículo 18. Sua sogra lhe perguntou o que eu quero pegar no hebraico. Você só lhe perguntou onde você recolheu hoje? Como é que você conseguiu tanta coisa? Onde você trabalhou? Abençoado seja aquele que tomou o conhecimento de você tão generosamente. O Ben Israel fala sobre esse trecho uma coisa interessante. O Ben Israel fala o seguinte quando você vai dar uma sedacar uma contribuição para um pobre como é que funciona? Você bota a mão no bolso. Para botar a mão no bolso você fecha a mão. Tem que espremer a mão para botar no bolso. E pega uma moeda. Essa moeda é um pontinho como se fosse a letra Iudo. Você bota essa moeda na sua palma da mão. Os cinco dedos representam a letra Rei. Você estende para o pobre você tem o braço estendido que é semelhante à letra Vá. O pobre pega a moeda na sua mão e a letra Rei fala o Ben Israel que você tem aqui o nome de Deus o Betateuco Yud depois a letra Rei a letra Vá vai a letra Rei você forma o nome de Deus Yud Kei Vav Kei o nome de Deus Natsdaka E aí você tem você tem diferença se você estende a mão primeiro ou se o pobre estende a mão. Se você dá antes dele pedir a maior parte do nome de Deus é você que tem você pegou a moeda que é o Yud você estendeu o braço para o pobre que é o Vav sua mão é o Rei a mão do pobre é o último Rei porém se você esperou primeiro o pobre pedir o pobre estendeu a mão primeiro então o pobre tem os cinco dedos da mão dele que é o Rei ele tem o Vav você tem Yud e o Rei metade do nome de Deus e aí quando a Naomi viu aquilo tudo ela questionou como é que isso como é que aconteceu isso tudo você pediu te deram ela perguntou para ele em hebraico vê Ana vê Ana é aonde você trabalhou mas esse Ana você pode ler An Rei de onde esse Rei como é que funcionou essa Tzedakah esse Rei ela falou a pessoa que me deu seja abençoada ele traduz aqui abençoado seja aquele que tomou o conhecimento de você aquele que te conheceu só que Baruch em hebraico fala o Bemishai você pode também partir essa palavra e formar uma outra palavra Baruch também nas duas primeiras letras o Beit e o Reish ao contrário é Rav o Reish Beit o Reish Beit o Reish Beit o Reish Beit em hebraico é a maioria e depois Vav o Rav é o valor numérico de 26 o tetragrama Yud depois o Rei depois o Vav depois o Rei tem o valor numérico de 26 ela respondeu para a sogra Baruch a maioria dos 26 ele tem aquele que me conheceu aquele que tomou conhecimento de mim que era o Boas que me deu ele tem a maioria dos 26 ele me deu sem que eu precisasse pedir sem que eu precisasse me submeter me sujeitar a pedir ele me viu achei graça aos olhos dele e ele me deu ou seja ele tem a maioria dos 26 ele tem o Yud ele tem o Vav porque ele estendeu a mão primeiro ele tem o Rei veja se isso aqui realmente faz parte da conversa consciente da Naomi com a Ruth não sei se realmente elas estavam mas com certeza tem um ensinamento para a gente aqui de que a gente precisa estender a mão antes do pobre pedir quando isso acontece a gente tem a maioria do nome de Deus não só a metade quando ele pede o pobre tem a metade e aí estamos aqui deixa eu ver aonde e ela respondeu ela disse para sua sogra como ela fez com essa pessoa ele traduz com quem tinha trabalhado porém em hebraico é assim ela fez ela contou para sua sogra sobre aquele que ela fez com ele não está escrito que como assim fez com ele ela recebeu dele falam os sábios maior aquele o mais do que o rico faz com o pobre o pobre faz com o rico então ela ela tinha essa consciência ela disse eu fiz para ele ele me deu eu abençoei ele eu recebi dele eu acabei abençoando trazendo bênção para ele ninguém escolheu nascer rico ou nascer pobre Deus escolheu aqueles que são os doadores aqueles que são os receptores Deus criou isso então você não é culpado de ser pobre então você recebe teu dinheiro através do rico mas assim você traz bênção para ele então ela falou eu fiz com ele eu trouxe bênção para ele e ela termina o nome da pessoa que eu fiz com ele hoje eu fiz para ele hoje era Boaz a Naomi então falou Naomi disse a sua nora bendito seja seja ele ao eterno que não bendito seja ele isso lê em hebraico é melhor que ele seja abençoado por Deus que não largou sua bondade para com os vivos e para com os mortos esse homem é nosso parente ele é um dos nossos redentores como sem redentor então gente lemos na porção semanal que lemos ontem na Torá Berrucotai algumas regras sobre fazenda a pessoa tem uma fazenda que ele herdou dos seus antepassados e ele pega essa fazenda e vende porque ele precisava de dinheiro capital não tinha mais sustento então existe uma mitzvah dos redentores os parentes comprarem essa fazenda de novo para que a fazenda não saia da herança dos seus antepassados ou quando a pessoa ela pega uma fazenda e doa para o templo então existe os redentores os parentes vão lá e podem comprar tem preferência esses são os redentores parentes próximos que podem comprar fazendas ruti a moabita disse ele até me disse fique perto dos meus trabalhadores até que toda a minha colheita termine interessante porque que ele chama de novo a ruti aqui de moabita a gente não sabia que ela era moabita até o momento porque que o tanar outra vez vem e fala moabita então aqui tem um comentarista que diz o seguinte a ruti quando ela chegou lá chamaram ela de moabita falaram uma moça que veio de moabita boaz isso pra ela fique com minhas meninas no versículo 8 no final mas fique aqui perto das minhas meninas a ruti o que que ela fez ela veio de moab lá não tinha ainda essa diferença entre homens e mulheres separação de gêneros mulher de um lado homem do outro era tudo igual tudo junto não tinha essa descrição esse pudor ela tornou festa da mãe joana tudo junto não tinha diferença homem e mulher trabalha tudo junto vive tudo junto come tudo junto não tinha chegou em israel o boaz falou você vai com as minhas meninas aqui no campo não fica no meio dos rapazes aqui no campo mas que que a ruti falou olha só no 21 ruti a moabita diz ele até me disse fique perto dos meus trabalhadores os meninos ela não entendeu a mensagem ainda não era a cultura dela ainda meninos meninos vou ficar lá ingênuo então aí o versículo chama ela de amor a bita 22 e na homem respondeu a sua nora ruti é melhor filha que você saia com as filhas dele e não se aborresse em outro campo 23 então ela ficou perto das servas de boas e recolheu até a colheita da cevada e a colheita do trigo depois ficou em casa com a sogra então aqui a gente termina o segundo capítulo se Deus quiser a gente volta semana que vem é Shavuot pro gringo não vai ter aula a gente volta se Deus quiser daqui a duas semanas a gente pode continuar o estudo mesmo depois de Shavuot amendo Tchau, tchau.